Está em Alci Tenho três carne de primeira Está carne de primeira crua e carne gourmet Fonte Termal Secreta Primeiro tempo Primeiro tempo está aqui Primeira vez que estou aqui na Fonte Termal Secreta de Goflam Estou de parapente, gostaria de ver e sentir água A água está quente Bem experiência Boa experiência Água Água curando Pato Água Água 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Está enviado o Corsa 7 E Rhinoceronte 8,9,10 Estou de parapente e montanhas são lindas. Andar rápido, devagar. Rápido, devagar. Rápido, devagar. Devagar. Link, você gosta? Leite? Leite? Você gosta de leite? Não. Eu não... Eu não bebo... Leite. Leite. Uh! Eu... Vou encontrar... Santuário. Procurando por Santuário. Eu... Eu... Jume de conseguir... Tchau, tchau. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Encontrei vagas ou frutos silvestres. Escaloço da montanha. Ela é muito forte. Braços e pernas fortes. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Ataque surpresa. Link é alto. Ataque surpresa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.